O governador Tarso Genro assinou nesta quinta-feira em Wuhan um memorando de entendimento com o governador de Hubei, Wang Gescheng. Com o acordo, o Rio Grande do Sul cria um regime de colaboração e amplia a relação comercial com a província irmã do estado. De acordo com o chefe do Executivo Gaúcho, Hubei será um canal de entrada dos produtos do Rio Grande do Sul na China. A cooperação deverá ser na área de alta tecnologia, na atração de empresas chinesas para o Rio Grande do Sul e no intercâmbio acadêmico, uma vez que mais de um milhão de alunos estudam nas universidades da província de Hubei. Equipes dos dois governos devem organizar um cronograma de trabalho, identificando potencialidades e realizando visitas mútuas para conhecimento das regiões. Legenda Adriana Zanotto